Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Terça-feira, 20 de janeiro. Este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. Participe do Visual através do Facebook. O nosso endereço é facebook.com.br visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. O sétimo município mais antigo do país, Cabo Frio, no Rio de Janeiro, completa 400 anos em 2015. A cidade é conhecida pelo potencial turístico, Cláudia. É, e não para de crescer. Ruas movimentadas, trânsito e gente, muita gente. Cabo Frio já tem todos os elementos de uma grande cidade. Situada na região dos lagos, a 150 quilômetros do Rio, é histórica. Faz, em 2015, 400 anos de fundação. E turística, atrai cerca de 3 milhões de visitantes por ano. Nos últimos anos, Cabo Frio deixou de ser apenas uma cidade de veraneio. Em 14 anos, a população cresceu 37%, segundo o IBGE. Quatro vezes mais que a cidade do Rio. Um dos fatores para esse crescimento é a localização geográfica. A cidade fica próxima a Macaé e Rio das Ostras, municípios impulsionados pela produção de óleo na bacia de Campos. Além das belezas naturais de Cabo Frio, a infraestrutura com aeroporto e universidades e um custo de vida menor atraem quem precisa trabalhar nas plataformas de petróleo. Cabo Frio hoje é o carro-chefe da nossa região. Então, o comércio nosso é considerado comércio polo. Os moradores da cidade vizinha vêm em Cabo Frio para comprar. Nacionalmente, a economia de Cabo Frio também tem se destacado. Foi o segundo município do Rio que mais aumentou a participação no PIB brasileiro. Além da produção de sal, o desenvolvimento é impulsionado principalmente pelo recebimento de royalties do petróleo, que aumentou em média 10 vezes a renda da cidade em 17 anos. No entanto, o município começa a sofrer pela queda na arrecadação. Só este ano deve receber entre 30% e 40% a menos do que em 2014. Mas a construção civil está em ritmo acelerado. Só no ano passado, quatro grandes hotéis foram construídos. Além disso, o varejo de roupas e sapatos movimenta a economia. Nos anos 90, a moda praia veio com tudo para a região. Hoje, Cabo Frio é um dos principais produtores no país e referência nacional e internacional no setor. Aqui na Rua dos Biquínis, são dezenas de lojas que atraem milhares de turistas todo ano. No verão, a população aumenta em até cinco vezes. Só no Réveillon, por exemplo, recebeu um milhão de visitantes. Nessa época do ano, nós chegamos a ter mais de 18 voos semanais. Inclusive, voos charters que trazem turistas do Chile e da Argentina. Para atender a demanda na alta temporada, comércio, hotéis e restaurantes contratam temporários e geram renda. Eu vim para a alta e ficar o ano inteiro, se Deus quiser. Só que nem todos os moradores estão satisfeitos com a situação atual. É uma cidade que já não está suportando mais o fluxo de turistas, de carros e não desenvolveu de acordo com o que você vê o momento atual. A cidade cresceu e essas coisas precisam crescer. Então, o cidadão hoje precisa não só do emprego, ele precisa de uma condição de vida digna. Seja de saúde, seja de moradia e de segurança principalmente. Mas Cabo Frio não vive sem os turistas. Seja na praia, passeando de barco, nos monumentos históricos, o que não falta é programação. Sempre tem um pessoal diferente, um boate diferente, alguma coisa diferente para poder se divertir. E quando a noite cai, um espetáculo da natureza enche os olhos de quem está no canal. Depois, ninguém vai dormir. A noite é perfeita, agradável para poder passear. E quero voltar outras vezes. Comercial Política Programa Internacional Olha, um grande projeto é desenvolvido no litoral do Paraná para a preservação do papo. Papagaio de cara roxa. Mais de 4 mil aves já foram registradas e estão sendo monitoradas. E o número de exemplares dessa espécie está aumentando no estado. O papagaio de cara roxa vive na maior área preservada de floresta atlântica do Brasil e é aqui no litoral paranaense que pesquisadores e biólogos trabalham desde a década de 90 na preservação desta espécie que está ameaçada de extinção. No meio da mata, os especialistas monitoram o nascimento dos filhotes. Alguns ninhos que ficam em cima das árvores foram fabricados pelos biólogos com canos de PVC. Quando a gente retira esses filhotes do ninho, a gente faz a biometria que a gente chama, que é fazer toda a medição de asa, de comprimento total, comprimento do bico, para analisar os padrões de crescimento dessa espécie. Os filhotes são retirados apenas uma vez dos ninhos para a coleta de dados. Eles recebem anéis nas patas para que os biólogos possam acompanhar a evolução das aves. Quem ajuda no trabalho são moradores da região, que são contratados como auxiliares de pesquisa. O trabalho de preservação do papagaio de cara roxa é feito dentro da mata, junto com as aves e também nas comunidades que cercam a região onde esses animais vivem. Aqui os biólogos conversam com cada morador para reforçar a conscientização ambiental. A gente trabalha com a educação que a gente chama de educação para a conservação, nas escolas, com os professores e também na comunidade. E faz atividades que apoiam o turismo sustentável, práticas de conservação e práticas que podem trazer a renda para a comunidade, que essa região conservada vai ser melhor não só para o papagaio, mas também para todos os moradores da região. Quadrinhos do cartunista Jorge Wolinski, publicados no Brasil na década de 70, podem ser vistos na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. O desenhista foi um dos mortos no atentado ao jornal Charlie Hebdo, em Paris. Irreverente, polêmico, provocador. É impossível ver o trabalho do desenhista francês Charles Wolinski e não ter algum tipo de reação. Gostei. É uma forma de fazer o humor diferente, uma forma que chama a atenção. Uma pessoa que conseguiu usar da arte dele, para poder expressar a opinião de uma forma bem provocativa. Mostra algumas cenas bem interessantes, com uma sátira de humor picante, um pouco sexual. Na entrada da Biblioteca Nacional, no centro do Rio de Janeiro, há uma mostra em homenagem ao desenhista, morto em um atentado à sede da revista Charlie Hebdo, no último dia 7, em Paris, na França. Estão expostos exemplares da revista Grilo, que circulou no Brasil entre 71 e 73, até a censura tirar de circulação. A revista publicou histórias em quadrinhos que tinham como protagonista a personagem Paulette, criada com o cartunista Jorge Pichar, além de diversas outras charges. Um humor que é debochado, que é um humor que é provocador, instigante, interpelador. É alguma coisa essencial para você pensar a atmosfera de uma sociedade livre e democrática. Para Zeraldo, Wolinski está entre os maiores desenhistas da história. Tem muita importância mesmo, muita importância pelas posições dele, pela coerência dele, pela trajetória dele, sempre incomodando os poderosos, os injustos. Ele é um dos dez cartunistas mais importantes do século Vida. Você vai conhecer agora histórias de superação de pessoas surdas e o trabalho desenvolvido em Roraima pelo Centro de Atendimento às Pessoas com Surdez. Em um mundo onde a comunicação é por sons, eles tiveram que aprender a falar com as mãos. Alexandre é surdo e conta que passou anos longe da escola porque não havia intérprete de Libras. Hoje ele é alfabetizado em português, mas para isso teve que primeiro aprender a língua de sinais. Aprendi um pouco de português, algumas dificuldades com certeza, mas os surdos todos precisam conhecer português. A mãe de Alexandre é ouvinte e por causa do filho também procurou aprender Libras. Hoje em dia o Roraima tem muitos surdos e a sociedade não se dá conta de que precisa ter a Libras incluída até mesmo nas suas faculdades, porque é necessário esse apoio aos surdos. Este é um curso de Libras oferecido pelo Centro de Atendimento às Pessoas com Surdez de Roraima. Na turma, há pessoas como Paulo César, que é servidor de um hospital público e procurou o curso depois de ver pacientes surdos terem dificuldade de atendimento ao procurarem o sistema de saúde. É importante as pessoas aprenderem para poder ajudar eles também. Atualmente, o centro qualifica 20 professores e dá atendimento especializado a mais de 70 alunos surdos de escolas municipais e estaduais. Muitas crianças chegam até nós sem saber Libras. E ela não sabe Libras e tampouco português, porque ela só tem como aprender o português na modalidade escrita depois que ela domina a própria língua. Então esse processo é extremamente rico, a gente vê esse desenvolvimento, esse crescimento. Fábio também tem uma história de superação para contar. Ele começou como voluntário do centro, onde hoje é servidor efetivo. Comecei a ensinar, comecei a evoluir, consegui vencer, venci os preconceitos. Histórias como a de Alexandre, Ilzimar, Paulo César e Fábio mostram como hoje ainda é preciso criar condições para que os surdos tenham uma vida digna. São exemplos de superação que merecem aplausos, sejam eles sonoros ou em Libras. E o visual fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Bom dia. Tchau para você. Um bom dia. Tchau. 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 Tchau.